Edmilson, você acha que o município foi prejudicado com todas as polêmicas nesses últimos meses? Porque o município parou nesse período, ele fica parado, o prefeito não tem uma definição de quanto tempo ele vai estar à frente do município e ele não tem condições de desenvolver aquelas tarefas que ele tem em vontade. E o que pode ser feito nesse caso? Nesse caso agora a justiça eleitoral definiu as eleições para 1º de maio e o próximo prefeito vai ter muito trabalho porque com essa cassação o que aconteceu? Os projetos, o processo todo ficou parado. Então ele vai ter muito trabalho para dar andamento nessas situações junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Nós temos várias situações aqui pendentes do município, como estrada, ruas a ser pavimentadas, a saúde que tem que ser melhorada em muito. Seria esse o trabalho principal do prefeito aqui para o próximo mandato. Prefeito, qual era a situação do município quando você assumiu? Olha, a situação do município era difícil no setor rodoviário, que se encontrava praticamente 70% do maquinário sem pneu, muitas coisas faltando até parte do que fazia funcionamento, bombas injetoras, baterias que foram roubadas na prefeitura, mais dificuldade na mecânica, como diferencial, câmbio, quebrado de ônibus, caminhão, pipas e setor de estradas bem precário. A gente procurou ir começando a reformar esses caminhões mais necessários e até agora os ônibus que nós demos a preferência para ficar pronto até antes de começar as aulas, começou tudo certinho, as linhas todas funcionando, antes que leva a faculdade, leva o pessoal para a faculdade funcionando normal. Então eu vejo, foi a maior dificuldade nossa, que nós encontramos. E daí no setor agrícola, que é o estradas rurais, que ainda não deu para fazer todo o serviço necessário, a chuva vem impedindo bastante, mas assim que der melhor no tempo, a intenção da gente é fazer com que essas cidades fiquem todas em condições de escoar a safra que já está pré-iniciando a safra no nosso município.